Os sete presos ocupavam a cela 4 do pavilhão 1. Eles cavaram um buraco, passaram por baixo da cela 5 e conseguiram atravessar o muro. Francisco de Assis Alves da Silva, Alex da Silva, Alisson Honorato de Araújo, os três transferidos de Alcaçuz e Johnison de Paiva Maia conseguiram despistar a polícia. Francisco Sérgio Félix, José Raimundo da Silva e José Wellington Nascimento Mesquita foram mortos em confronto com os policiais. Francisco Sérgio, José Wellington e José Raimundo foram socorridos pela polícia, mas morreram a caminho do hospital. Só que os corpos de dois deles foram largados aqui mesmo no chão, na porta de entrada do Hospital Regional Tarcísio Maia, o que causou revolta e tumulto entre os parentes e os usuários da unidade. Segundo os policiais, porque não havia maca e eles precisavam voltar para continuar na caça aos fugitivos. Segundo a polícia, Francisco Sérgio, José Raimundo e José Wellington foram pegos enquanto faziam uma família refém de um assalto na zona rural de Mossoró. Teria havido troca de tiros. Os outros quatro detentos ainda estão foragidos.